Glória, hein? Então nós vai ficar se abraçando assim, até nós morrer. Puts, já era. Quase uma irmã. É, não quer bater o recorde hoje, não. Tá demorando pra acabar o tempo, hein. Eu aprendi a burla. Não, calma, não aprendi, não. Ó, na vabur. Confio. Matemos o recorde, aê. Viu, joga... Ah, foi eu. Ih, foi de eff. Ah, não é pra ganhar, não, bonequinho maluco. Ah, não. Tchau.